Materem garagem arrumada é sempre um desafio para qualquer outro. Olhos parafusos, porcas, tudo isto é saber onde cobrar. Por isso, no vídeo de hoje, vamos fazer umas pequenas gavetas organizadoras. Fiquem por aí. Ok, antes de começar este projeto, quero dizer que há destas gavetas à venda. E custam cerca de 1€ cada uma. Mas, no meu caso, como eu já aqui venho os materiais necessários, decidi-lhe fazer umas eu próprio. E aí também porque não? Para começar, cortei um bocado de MDF em anglo. Este bocado vai servir de base. E a esta base nós iremos juntar a parte da frente, que está em anglo, e a traseira. Usei o excesso do corte para fazer a parte frontal. Funcionou 5 estrelas. Tirando a parte que tive que usar a fita, parafusos, que demorou muito mais tempo. Como vocês podem ver aqui pelas imagens, ainda andei ali um pouco a lutar com isto. Depois, foi a altura de tratar de traseira. Nesta parte, usei uns restos de MDF com outra gavetas. cortei, medi, medi e cortei, cortei e medi e juntei com cola os parafusos à base da caixa. Como vocês estão a usar MDF, os parafusos, vocês têm que fazer um furo antes de colocarem o parafuso. Senão, tudo vai abrir pelo meio. Feito isso, faltam umas partes laterais. Como eu já não queria complicar e o MDF tínhamos acabado, por isso optei por usar platex. Aqui, não preciso de parafusos, usei apenas cola e uns pregos. Acho que usei cerca de 2 ou 3 pregos, se não me engano. Isto por cada placa. No final, temos um visual assim mais porreiro, mais diferente. E ao ser apenas aquela típica cor de madeira, pintei todas as partes exteriores de preto. E deixem-me ver isto, ficou qualquer coisa. Ficou bastante porreiro. O que é que vocês acham? Isto funcionou tudo bem, até algumas semanas tive aqui uma pequena fuga. E fiquei a saber porque não se deve usar MDF para estes projetos e para locais úmidos. Isto é um dos problemas. Uma daquelas caixinhas acabou por ir à vida, porque não havia retorno por causa da umidade. Mas pronto, aqui fica algo diferente. E se quiserem usar esta minha ideia, digam-me nos comentários. Podem me identificar no Instagram para mostrar como ficou. Por hoje é tudo. Perfいます como ficou granulada. Enam um Heroes e temos mais um pot. Aqui está tudo bem. E sabe? Coisas? Eu da parte para 70 ventos. Obrigado.